Enfim, chegou o dia de voltar as gravações, retomar as gravações aqui com o nosso Nanomarinho, cara. Bastante tempo que a gente não volta a falar do Nanomarinho aqui pra vocês, né? E hoje, como vocês viram no título, é dia de falar sobre ciclagem. Pois é, e eu convidei uma pessoa muito especial pra falar sobre ciclagem aqui no canal com vocês, que é ele. Não é o Tiago, não é o Ítalo. Ítalo, o galã do Ecotop. É uma pessoa especial pra pessoas especiais, né, cara? Ítalo, eu já tô devendo esse vídeo aqui há bastante tempo pra galera aí, porque eu tinha começado a fazer essa série aqui do Nanomarinho, para iniciantes, com o Tiagão. E aí nós fizemos um vídeo bem bacana, bem detalhado, explicando direitinho, principalmente quais são as limitações que tem um aquário desse. Um aquário Nanomarinho tem muitas limitações, e essas limitações precisam ser respeitadas, e foi esse o foco desse primeiro vídeo. E no vídeo de hoje, né, nós precisamos falar, obviamente, sobre a continuação, o processo pós-montagem, que no caso é a ciclagem de um aquário marinho. Beleza? E hoje, obviamente, também nós vamos utilizar termos mais simplificados, né, a gente não vai se aprofundar tanto em termos científicos ou algo assim do tipo, pra não confundir a mente, né, principalmente da galera que tá iniciando. Bora lá, Ítalo? Vamos lá, Matheus. Então, esse aquário aqui, ele tá montado já há 14 dias. Isso. Aí vem a grande pergunta. Ah, te interrompendo, né, falou 14 dias, só que o vídeo que nós lançamos do Nanomarinho tem meses já. Ah, já tem meses? Tem, tem meses. Porque o vídeo, o primeiro vídeo do Nanomarinho, cara, já deve ter uns 4 meses aí, pelo menos, que a gente lançou, né, só que o aquário original primeiro, ele foi vendido. Aí montamos outro. O outro foi vendido. Ele foi vendido com menos de um dia, não foi? Foi, eu acho que, 3 dias, assim, ele foi vendido já. Então não ficou o tempo suficiente pra gente ter falado assim. Não, não, também não. Aí o outro, o segundo, né, já ficou o tempo suficiente, inclusive, mas só que com a correria aqui da loja, né, do dia a dia, acabamos não conseguindo gravar. Né, esse daqui já é a terceira ou a quarta, agora de cabeça não sei, mas a terceira ou a quarta montagem, né, de Nanomarinho. E esse daqui fui eu que montei também, e ele já está montado aí há 14, 15 dias, ou seja, duas semaninhas, né, de ciclar, ciclando aí, né, tanto que já está até aparecendo um agamarrão que a gente já vai falar disso aqui pra vocês. Vamos lá, Ito. Então, Matheus, vamos lá. Você, assim, quanto tempo de aparismo você tem, né, então é difícil ter alguém que tenha realmente a paciência. É difícil, é muito difícil. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa quando coloca a água no aquário é quando eu posso colocar peixe aqui, marinho, peixe e coral, né, então é uma coisa a mais ainda a se pensar. Então, vamos falar da parte prática. Quando, quando colocar? É só fazer o teste de amônia? Não é só isso e tal. O que que seria a ciclagem do aquário? É fazer com que no aquário, tá, tenham bactérias que vão degradar a matéria orgânica, é, consumir amônia, consumir nitrito, né, e posteriormente consumir o nitrato, tá. É, o consumo de amônia e o de nitrito é um pouco mais fácil do que o de nitrato. Só que são bactérias diferentes que fazem esse processo. Cada bactéria faz um processo. Tá, então vou, vou dar um exemplo. Tem um peixe aqui dentro, tá, ele excreta amônia, defeca na água e você coloca a ração. Ou seja, tá colocando matéria orgânica no aquário. É, então bactérias vão consumir essa matéria orgânica e transformar em amônia, certo. Um grupo de bactéria vai pegar essa amônia, oxidar e transformar ela em nitrito. Depois um grupo de bactéria novamente vai pegar esse nitrito e transformar em nitrato, que é bem menos tóxico, tá, mas em excesso também não pode. Isso aí, de repente, essa parte a gente pode falar um vídeo à parte. Sim, sim, merece, merece um vídeo à parte. No futuro. Mas essa fase aqui, o mais importante vai ser amônia e nitrito, tá. São os compostos mais tóxicos, né. São bem tóxicos, principalmente em pH alto, tá, como é o aquário de água salgada. É mais tóxico ainda. Então qual que é o momento de colocar peixes? Geralmente, peixes começam a colocar após 30 dias, que quando supostamente essa amônia e o nitrito já estão zerados e é o que a gente observa realmente, tá. E os corais a gente espera um pouco mais, um pouco mais, ou pelo menos as algas marrons acabarem, tá bom? Elas recuarem. Isso. A gente também, no vídeo próximo, a gente vai falar sobre equipes de limpeza, então, consequentemente, vamos falar das algas marrons que aparecem em todo aquário, né. Todo aquário marinho aparece essas algas marrons e elas vêm e chegam num pico, né, e depois elas vão... Elas vão regredindo. Aos poucos vão regredindo. Agora, assim, mesmo que a gente avise as pessoas, ó, vai aparecer diatomacea o nome dessa alga marron, tá, gente? Ela se chama diatomacea. Mesmo que a gente avise, as pessoas sempre se assustam e ficam desesperadas. E não precisa ter desespero. Tem algas piores e que a gente pode enfrentar. Com certeza. A diatomacea é a mais tranquila. Só que, às vezes, ela chega num pico que, se colocar algum coral antes, ela chega a cobrir os corais. Sim, sim. Então, ela mata o coral suficado. É, ela mata o coral suficado. Então, pra começar a colocar coral, pelo menos, tem que acabar as algas marrons, tá? Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho daqueles produtos com bactérias pra poder ciclar mais rápido. Qual que é o grande problema desses produtos? Eles dizem, no rótulo dele, que vem bactérias XYZ. Só que, quase 100%, não vou dizer todos, né? Você colocar na água, eles são feitos pra que você coloque ele na água e já tem a peixe lá. Sim. Por quê? A bactéria, você adiciona a bactéria, ela precisa se alimentar. Se você coloca a bactéria aqui e não tem alimento pra ela, provavelmente você ou vai jogar dinheiro fora, né? Ou você, quando colocar o peixe um tempo depois, ela não vai ter feito... Feito efeito é foda. E o peixe vai morrer, porque quando ele entrar, vai vir o pico de amônia. Tá? Então, só que... Aí vem a questão. Você arriscaria por um produto de 40, 50, 100 reais, você colocar no aquário e já colocar peixe aqui? Eu, a gente, aconselho não arriscar. A gente sempre aconselha não arriscar. Você quer colocar um produto pra ajudar? Coloca. Mas assim, alimenta, coloca a ração como se tivesse peixe no aquário. Aí, sem dúvida, nessa situação, você usou um produto à base de bactérias aqui, você tá alimentando o aquário com as rações como se tivesse peixe, e um tempo depois você coloca o peixe. Aí, sem dúvida, o seu aquário vai estar ciclado direitinho, pelo menos em relação à amônia. Essa ração que a gente vai adicionar no aquário, ela vai se decompor, e se decompondo, ela vai, consequentemente, liberar amônia, depois essa amônia vai se transformar em nitrito, depois nitrito em nitrato. Importante sempre lembrar esse ciclo, né, pra galera. E um detalhe que tem que lembrar é o seguinte, a gente tem acesso a testar amônia, nitrita e nitrato. Sim, sim. Mas existem várias outras questões aí que fazem parte do equilíbrio do aquário, de que a gente não consegue mensurar, assim, de forma doméstica, né? Tem coisas que a gente nem entende direito ainda. A gente vê aí vários aquários que desequilíbrio de uma forma absurda, começa a parecer alga adoidada, e você vai medir amônia, nitrito e nitrato, e o negócio tá inédito, tá legal. Então, isso é o básico da ciclagem, zerar amônia e nitrito principalmente. Mas, Ítalo, agora eu vou te fazer uma pergunta como se eu fosse o iniciante. Tio Ítalo, é o seguinte, eu tenho uma dúvida. Como que eu vou saber que o meu aquário tem amônia, ou nitrito, ou nitrato? Eu não sou adivinha. É provando água, bebendo água, que eu sei que tem amônia? É uma colherzinha. É uma colherzinha. Ô, Matheus, então, tem a forma, assim, mais correta com testes, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, teste de amônia. Vou deixar aqui um durado. Teste de amônia, de nitrito. Nitrato. Aqui é nitrato. Ah, nitrato aí. Esses daqui que nós apresentamos pra vocês são os testes da Sera, né? Que são os melhores testes que tem mercado, né? É uma marca indiscutível aí. Todo teste, tá, gente? Vai ter um teste daquela marca que você não gosta. Isso aí é normal, tá? Com certeza. Aquaforace, por exemplo, tem teste da Aquaforace. Eu não gosto mais do de KH, a calça, o magnésio é indiscutível. Nem da Alcom, por exemplo, que é um teste bem mais acessível. E são os mais populares, né, cara? Ó, gente, não estamos fazendo propaganda, tá? Isso aí, cada um depois define a marca que melhor atende. Esse aqui é um teste mais acessível. Então, dependendo do porte do seu aquário, você vai ver em que investimento você pretende fazer, tá? O nível de investimento, tá? Mas são opções também pra você poder ter uma noção de como tá o nível de amônia e de nitrito do seu aquário. Se você é de outra cidade, aí você pode comprar os testes na loja virtual. Mas se planeja, gente. Um outro aquário e já coloca peixe e depois fica desesperado querendo saber o que vai fazer, não. Eu não sou de fazer isso, não. Mas eu vou deixar aqui, no meio do vídeo, pra galera, o cupom de desconto lá do site da Equotope, www.equotope.com.br, Tem desconto de 10%, né? Isso aí, desconto de 10% usando o cupom MONSTER10 e também pra quem paga no Pix, ou for pagar no Pix aí, tem mais 7%. Então, um desconto tão bem bacana lá pra dar essa vantagem aí pra galera que quiser comprar os testes, não só os testes, né, mas vários outros produtos que tem lá. Vamos lá, Hitor, continuidade aí. Motor Aquário, é paciência, paciência. Você coloca aí, primeiro, a equipe de limpeza, depois coloca um casalzinho ou um peixe palhaço, que é um peixe mais forte. Não é porque o aquário cabe 5, 6, 10 peixes que você tem que colocar isso no mesmo dia. Por quê? A quantidade de bactéria que tem no seu aquário é proporcional à quantidade de matéria orgânica que os animais geram. Então, vou usar um número de exemplo. Se você tem um peixe palhaço, você precisa de 10 bactérias. Dois peixes palhaços são 20 bactérias. Só que, pro sistema entender que as bactérias precisam se multiplicar, primeiro tem que ter a matéria orgânica lá. Então, se você coloca um peixe palhaço ou dois, é tranquilo. Agora, se você coloca de uma hora pra outra 5 peixes, 10 peixes no aquário, aí é mais complicado. Então, precisa ter muitas bactérias de um dia pro outro. Então, nesses momentos que dá um pico de amônia, mesmo com o aquário ciclado. Então, basicamente, a pessoa tem que formar a colônia de bactérias de forma gradativa, né? Não chegar e dar aquele choque no aquário. Não, não é legal. Vários animais, né? Pra ainda ficar correndo risco de ter grandes distúrbios aí no sistema, por conta dessa quantidade de animais que foram inseridos num sistema, assim, praticamente cru, né? Novo, recente. Não, é, com certeza. Tem que ser com paciência. Tem que ser com calma. E ajuda da forma que puder ajudar, com produto, com produto à base de bactéria ou não. Mas sempre com paciência. Aqui nesse aquário, Ítalo, nós utilizamos rochas vivas, né? As rochas marinhas. É que são de um outro trabalho nosso, né? Isso. Que, na verdade, vocês já deixam aqui elas circulando, né? Isso, isso. A gente tem um estoque de rocha aí pra quem quiser. Tem bastante aqui. Tem mais lá do outro lado. E essas rochas já ficam aqui circulando. Ou seja, elas já vão acumulando bactérias ao longo do tempo. A pessoa chega aqui e não vai levar a rocha zerada, né? Ela já vai levar a rocha aí com uma certa quantidade de bactérias. Isso já vai ajudar. É como se fosse um produto que você jogasse, né? A base de bactéria. Mas ainda assim, a gente não tem como garantir, né? Que biologia não é matemática. Então, a gente não pode garantir que as bactérias vão se multiplicar de tal forma que você, com uma rocha já ciclada, entre aspas, né? Já ciclada, vai fazer com que não dê nenhum pico de amônia no seu aquário. Maravilha. Então, desse formato aqui que nós selecionamos para fazer a ciclagem, basicamente já tem, vamos dizer, meio caminho andado, né? Com essas rochas que já ficam ali no sistema circulando. Isso não vale, tá? Ah, pô, mas eu tive um problema. Apareceu um caso aqui, antes de ontem, uma pessoa que teve um problema no aquário, ela tinha que montar um aquário correndo. Porque ou ela fazia isso, ou ela perdia todos os peixes do aquário dela, porque ela teve algum problema. Então, ela teve que levar rocha, levar água, levar tudo. Aí, seguinte, aí é. E levou produto com bactéria para ajudar, ela ia colocar peixe no mesmo dia. Mas aí é um caso atípico. Porque muita gente vai dizer, pá, mas meu amigo fez, a meu... Assim, a pessoa fazer e dar certo uma vez, é uma coisa. Agora, você ficar recomendando isso para todo mundo fazer, é outra história. Então, o que a gente recomenda? Pelo menos 30 dias o aquário ciclando. Acompanhando com os testes? Acompanhando com os testes. Adicionando as ações lá também, né? Isso. Acabou o alga marrom, começa com os corais, e corais mais fáceis. Não vamos comprar um monte de coral também. Começa com um, dois corais, e aqueles corais abrirem, estão se desenvolvendo, vai evoluindo. E vamos passar por tudo isso aqui e mostrar a realidade desse aquário. Esse aquário não vai ser vendido. A gente vai mostrar a realidade mesmo, dia a dia. Vamos mostrar a equipe de que pesa, mostrar... Vamos fazer um teste nele, Matheus. O Ítalo já vai aqui fazer testezinho de amônia e nitrito. Para a gente verificar como é que estão os níveis de amônia e nitrito aqui nesse aquário. E já, aqui mesmo, mostrar o resultado aí para vocês de como que é o ideal, né, Ítalo? para a galera tirar como parâmetro aí. E assim começar a inserir os novos, os primeiros moradores. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Fechou, Matheus. Próximo vídeo, inserindo aqui a equipe de limpeza no Nano Marinho. Valeu? Valeu, valeu. Valeu? Valeu. Valeu a pena. Você ficou satisfeito? Fiquei satisfeito. Vamos voltar. Tô tímido ainda, cara. Tá complicado.